Que bom que você tá aqui de volta, minha amiga. Que gostoso. E aí, vamos lá. Oi, querida! Tudo bem, Dona Lu? Você me pediu uma paciente que já estivesse em tratamento. Certo. Então eu trouxe uma foto da Lenin antes, depois da primeira sessão, e hoje a gente vai tá aqui fazendo a segunda aplicação. Ô, Dani, e por que que a Dona Lenin tá fazendo o microagulhamento? O que que ela tem? Que eu acho que a pele dela é tão boa. Rejuvenescer. É só pra dar uma esticadinha natural. Nesse caso, um rejuvenescimento. Não é uma mancha, né, Dani? Não. É só pra estimular colágeno, essas coisas? Colágeno, elastina. Ela tem 56 anos, nunca tinha feito nenhum tipo de tratamento estético. Tivemos aí o prazer de começar. Fizemos a primeira aplicação, deu muito resultado. E aí, hoje a gente já tá na segunda. Põe na tela pra mim como é que estava a pele dela e depois a primeira. Nós vamos mostrar pra você, pra agora a Dani fazer. Ah, olha a diferença. Parece que clareia a pele, né, Dani? Também. Ele também é um procedimento, aqui especificamente pra rejuvenescer, trabalhar as linhas, mas ele também pode ser feito para rejuvenescimento da pele, cicatriz de acne, estrias. E aí ele tem tudo pra estímulo de colágeno e elastina. Ali, a foto de cá, que ela tá sem nada, é a foto que primeira, que dá pra ver que tá bem mais escura a pele dela. Isso. Não é? Então, do lado direito... As ruguinhas mais profundas. Isso que eu ia falar, que eu tô prendo as ruguinhas. Do lado direito do teu vídeo, você que tá assistindo em casa, você vê a dona Leli antes de fazer a sessão. Daí você vê até que o vínculo em volta da boca, aquele vínculo, o bigode chinês que chama, né, Dani? Isso. Bigode chinês, essas rachadurazinhas assim em volta da boca, olha como diminuíram olhando a outra foto. Até também a marca da testa, você vê que tá um pouco mais leve, né, Dani? Também. Não é? Eu tenho muita indicação pro microagulhamento daquele paciente que não quer fazer o botox ou já tá muita repetição de botox, que quer dar um tempinho, a gente entra com o microagulhamento porque ele dá um efeito mesmo, lifting, dá um alisamento na testa, importante na lateral dos olhos também. Agora, por exemplo, pra olheira não pode, né, Dani? Porque é muito sensível, né? Então, pra olheira a gente tem, pra bolsa, porque a gente tem aquela olheira pigmentada funda, que tá em muita parte de anatomia de pele, que é aquela olheira... Mais preta. Mais preta, funda, que é uma angulação mesmo genética do rosto. E a gente tem aquelas bolsas que são, aquelas olheiras que são gordinhas, que tem a flacidez, que é o edema. Aí você pode aplicar. Inclusive, eu trouxe, pro técnico do microagulhamento, um equipamento, que é a caneta... Que a gente já vai mostrar pra você que tá em casa. Isso, porque a gente consegue trabalhar profundidades. Então, a gente tem aquele roller com várias agulhas, mas, por exemplo, ele é descartável de um paciente só, só que, por exemplo, você determina a profundidade das agulhas que você quer. É mais preciso, na verdade, do que o roller. É mais eficiente a caneta, porque você trabalha nível de profundidade. Entendi. E por que o rostinho dela tá brilhando? Tem que passar alguma coisa, um anestésico, essas coisas? E já tá bom? Já deu tempo, Gi? Já, já deu tempo. Então vamos lá, hein, Dona Elie. A senhora já tá acostumada. A primeira doeu, Dona Elie, ou não? Não, pra mim foi tranquilo. Foi tranquilo? A senhora sentiu a diferença já? Senti, senti muita diferença. Melhor coisa da vida é quando você faz algum procedimento que realmente faz diferença. Só tem que tomar cuidado, buscar clínica especializada, não fazer isso na mão de qualquer um, porque é o seguinte, a gente sempre fala aqui pra você, tratamento estético é ótimo, desde que seja feito com prudência, porque o que é pra ser bem, pra te fazer bem, se você fizer com uma pessoa que não tem experiência, que não sabe fazer, você pode ficar pior no molho que o peixe. Essa que é a verdade, não é, Dona? A verdade, a gente lida com muita intercorrência também, né, assim, as técnicas elas vão surgindo e aí a gente tem, a gente vai acompanhando alguns E, alguns sucessos, mas às vezes E algumas falhas. Algumas falhas. Então o microagulhamento, ele tem, ele não é, eu vejo assim muitos vídeos das pessoas comprando o roller e fazendo em casa. Não pode? Não, não pode. Porque assim, são várias agulhas que vai perfurar a pele, pode ter uma contaminação, pode ter um efeito de escurecimento na pele. Então, e inclusive agora a gente, além dos vídeos que as pessoas ensinam a fazer os rollers em casa, também tem os vídeos que a gente visualiza os erros e aí as pessoas falando, ó, não façam em casa. Então realmente tem que procurar uma clínica ou um profissional habilitado pra ter essa responsabilidade pra você realmente atingir os objetivos que você quer. Se não, em vez de melhorar, piora. Aqui eu já tô tirando o anestésico. Vou abrir a agulha, que é individual. E já vou começar a fazer os procedimentos. É individual assim, você guarda ou ela é descartável? Descartável. Toda vez, mesmo com a dona Lili, toda vez que você for fazer, troca? Troca, porque ela oxida, né? Além dela ser uma agulhinha super fina, eu vou mostrar pra você. Eu quero entender o seguinte, esse negocinho aqui funciona como roller? Exatamente. Olha, acaba doendo menos então, né? Muito mais tecnológico. Muito? Entendeu? Eu acho que é menos, é quase que indolor se você for comparar com o roller mesmo, né? Não, porque você trabalha profundidades também. Ah, tá. Então ele tem aqui as agulhinhas, tá vendo? Aqui é uma ponteira de 42 agulhas. Olha, você tá vendo? Vou mostrar pra cá, ó. Ó. Vira aqui, né? Tá vendo como é que tem um monte de agulhinhas juntas? Né, Dani? Essas agulhinhas... Parece uma coisinha cinza, assim, do nada, mas é porque você não consegue ver. Essa parte cinza que você tá vendo, na verdade, são várias, centenas de agulhinhas, todas juntas, que fazem o trabalho. Exatamente. Então elas vão fazendo esse movimento de entrada e saída, e aí ela vai perfurando a pele. A gente vai sempre selecionar qual é a profundidade que a gente quer usar. Por exemplo, região de testa, ela tem menos gordura, então ela é mais superficial. Região da parte dos olhos, a gente usa uma profundidade. Aí, por exemplo, a região de naso, né? O bigodinho chinês, que a gente... Sempre todo mundo tem uma queixa maior, que ele vai ficando mais aparente. Então a gente aprofunda um pouco mais pra trazer esse estímulo de colágeno e elastina, pra fazer realmente tirar essa ruga tão profunda. Agora, por exemplo, isso que eu ia te perguntar, aqui não faz parte da testa, aqui pode ser mais profundo. Isso. Quando a ruga tá mais profunda, daí pode fazer com mais... Sim, aí nós estimulamos um pouco mais profundo. Por exemplo, aqui, por mais que a testa seja mais sensível, mas no caso da Lenin, ela tem um vinco. Certo. Então se você franze, ó, ela já faz uma bolsinha maior. Entendi. Então, isso pro profissional, ele já sabe que ele pode estimular um pouco mais profundamente pra trabalhar esse nivelamento da pele. Entendi. Isso acontece muito pro cliente ou pro paciente que tem a cicatriz de acne. Então, por exemplo, ele tem as marquinhas de acne, o que que você faz? Você estimula mais a região da cicatriz de acne, então aprofunda mais nela e em volta você faz apenas uma passada pra você estimular esse nivelamento. aonde você passou mais vezes, você vai estimular mais colágeno e elastina que vai deixar a pele mais lisa. Entendi. Mais uniforme. Vamos lá. Ok. Qual é o que que eu tenho que fazer antes de uma sessão como essa? Olha, a gente sempre pede pra fazer uma limpeza de pele. Tá. E isso é super importante, por quê? Como a gente estimula no processo do... E eu posso fazer no mesmo dia? Não, não é muito adequado. Porque o que que acontece? Você estimula em até 300% colágeno. Certo. Então você estimula muito. Nossa, 300%? Gente, que maravilha isso. É muito bom. E ainda assim... Eu acho ótimo, mas pra ficar novo vale a pena, porque esse negócio deve doer um pouquinho. É que a dona Leninha é fortuna. É. Mas que deve doer um pouquinho, deve, né Dani? Ah, assim é suportável. Mas também não precisa morrer não, viu? A gente fala de doer um pouquinho, mas não é nada que você não morra, porque você tem que pensar no... Eu sempre falo. Você tem que pensar no como é que vai ficar depois. É. Mas ela fez, assim, fica um pouco mais edemaciado, com anestesia é muito suportável. Aqui, tá vendo? A gente vai rodando e vai vendo a profundidade da agulha que a gente quer. Então daqui, esse número 2, 1,5 é de profundidade? Isso. Então aqui 0,25, ó, é a região bem... Seria bem perto do olho, vamos dizer assim. Para os olhos, exatamente. Aí 0,5 milímetro de profundidade. Quase nada, mas faz uma diferença danada, né? Para algumas áreas, por exemplo, na região do código de barra, que é em cima da boca, a gente faz... Código de barra é o fim, né gente? A gente estimula essa região e aí a gente vai trabalhando esses nivelamentos. É o código de barra que você... Quando o código de barra começa a aparecer, você já sabe que você passou pelo menos os 50, sendo bem otimista, né Dani? É. E aí a gente estimula... Daí você vai pôr quanto aí, só para eu saber? Aqui eu vou colocar o 2,5, o 2... Que é o máximo. É o máximo. Porque aqui eu sei que você quer ver sangue. É, eu quero ver o negócio funcionar. Eu quero ver as petequias. O que que é... É porque senão não funciona, a gente gosta de ver o negócio trabalhando, porque dá para ver na hora um pouco de resultado, não dá, Dani? Sim, sim. É, o que que a gente tem? Ó, eu vou começar a fazer essas ruguinhas da testa. O que que a gente tem? Ó, então eu vou passando... Essa cara da Dona Anilide, quem está numa festa, né? Ou seja, não está vendo mesmo, porque nem uma caretinha ela não está fazendo. Ó, e aí começam a surgir as petequias, tá? Ah, menina. As petequias de sangue. Isso daí é normal. Isso é super normal. A gente até posta, às vezes, alguns vídeos e explicando tudo aí, o pessoal comenta, meu Deus, está sangrando, o que que é? Nesse caso, o que que é interessante? A agulha, ela vai perfurando, ela vai estimulando colágeno, vai estimulando elastina, mas ela acaba fazendo também canais, canais de interação com o meio. E a gente tem aqui um sistema de drug delivery, a entrega de uma vitamina C, ou a entrega de um ácido hialurônico. Mas tem alguma, algum produto aí nessa agulha, não, né? Aqui não. Depois que você faz isso, é que você coloca alguma coisa. Ah, tá. Que daí está mais aberto, vai absorver mais. Tá, entendi. O que que acontece? O sangue, ele tem fator de crescimento e plasma. Então, a gente faz um pequeno espalhamento. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente já fez microestímulos de lesão, a gente já está estimulando a reparação. Entendi. Com o fator de crescimento que está no sangue mesmo. Você pode ver que é com luva, tá? Porque senão você contamina a pele da pessoa, não é, Dani? Sim. Contamina. Tem que fazer... Por isso que a gente usa os sistemas individuais, tudo isso. Ô, Dani, isso é mais pra gente mais velha ou a pessoa que está mais nova pode fazer em caráter preventivo? Pode fazer em caráter preventivo. Pra que que as pessoas mais jovens procuram? E elas procuram, além, claro, de estimular colagem, elastina. Elas buscam aquela pele de porcelana, aquela pele mais bonita, clara, harmoniosa. Porque a gente acaba colocando princípios ativos que vão ajudar. Se ela tem um melasma, eu posso pôr, por exemplo, um medicamento para bloquear a pigmentação. Tá. Ah, olha só. Que é o caso do... Tudo isso, depois que você termina a sessão, você vê o medicamento que é o ideal para aquilo que a pessoa busca. Isso. Por exemplo, no caso da dona Aleni, essa parte aqui da bochechinha dela está meio flacidinha, não tá? Sim. Com todo respeito, né, Dani? Estou só... Daí, o que você vai fazer é um outro tipo de movimento ali, para puxar um pouco? Isso, aqui... E com uma outra... Potência? Com uma outra profundidade, exatamente. Ó, aqui a testa. Então, aqui ela tem umas linhazinhas na região de testa, alguns sucos nessa região. E aí, agora eu já vou vir para a região da bochecha. Se ela já tivesse feito o Botox aqui, ela pode fazer isso por cima ou perde o efeito do Botox? Então, esse não perde o efeito do Botox. O que perde o efeito do Botox é a radiofrequência. Ah, tá. Então, o que acontece na radiofrequência? Você aumenta muito a oxigenação local e o metabolismo. Então, o Botox, ele acaba sendo metabolizado e eliminado do corpo mais rápido. Nesse caso aqui, não tem problema. Nesse caso... Mas a senhora nunca fez Botox, não, né, dona Lê? Já fez? Não, né? E aí, agora você está fazendo para colágeno. Colágeno. Colágeno e elastina. Eu vou fazer um pouco para a região do sulco, que é o bigodinho chinês, ó. Tá. E aí, eu faço mais insistente o vai e vem. E depois eu faço em xadrez. Eu estou sentindo meio uma gastura, assim, porque dá a impressão de que dói. Dona, ele fala a verdade para mim. Não está doendo? Não há dica de nada? Não. Nada, nada? Não. Senhor da glória. Então, tá. Ó, e aí já começa a ter as peteques. Aqui, você vê que a gente já terminou, ele já vai coagulando e a gente vai fazendo espalhamento. Acabou. Peteques é o nome mesmo do negócio? Peteques. É o nome que você deu. Não. Para dizer que está com sangue. É o nome. A peteque é onde surge o primeiro pontinho de sangue e você já fala, opa, já deu. Claro, se ela tivesse uma cicatriz... É tipo um sinal de alerta. É um sinal de que já está bom. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você falou que pode reduzir cicatriz de acne, que são aquelas bolinhas, né? Que ficam tipo uns buraquinhos. Daí rugas também dá uma diminuída, óbvio, né? Pela maneira como você faz. Estrias, na verdade, é para o corpo que também dá para melhorar. Sim. Porque quem tem o poro muito aberto também melhora? Também. Os poros. Os poros abertos. Aquela pele que já tem uma característica oleosa. Que daí já abre, já fica mais aberto. Isso. Isso daí ajuda. A gente estava até falando da limpeza de pele. É importante fazer a limpeza de pele e tirar os comedões, os cravinhos. Por quê? Como você estimula muito o colágeno, os poros fecham. E na hora que eles contraem e fecham, se tiver... Pode virar aquelas altinhas, né? É. Se tiver um comedão, ele aperta o comedão, que é um bichinho, e aí vira uma acne. Ah, não. Tem que fazer mesmo a limpeza. Limpeza de pele, para tirar mesmo as extrações. E aquela limpeza de pele que dói um pouquinho, porque a gente faz o romp... Tira realmente o comedão. Não é por sucção. Entendi. Porque a limpeza por sucção, você só tira a cabecinha que já está oxidada. Ô, Dani, para quem tem o pescoço mais flácido, assim, a papada, e também tem aquela flacidez, não sei como é que chama, mas sabe quando vai formando aqui, que vai começando a ficar velho o colo? É, de dormir de lado, né? Daí também tem que ter como... Dá para tirar isso aí? Ah, dá, gente. Mas e a flacidez do pescoço também? Ou é melhor aquele negócio que nós fizemos da outra vez, a papada? Ah, nós fizemos o... Um negócio que prende, assim, parece que vai arrancar um pedaço da pessoa, lembra? Eu não lembro o nome disso, como chama. O Tera. É. O que é melhor? Aqui, então, aí tem situações diferentes. Essa, ela estimula uma qualidade de pele superficial. Ah, tá. O Tera, a gente estimula a pele mais próxima ao músculo. Entendi. Mais profunda. Então, é sempre bom. A gente, às vezes, fala, ah, eu tenho papada. Mas você também tem que entender qual que é o tipo de necessidade. Por isso que você tem que passar sempre, toda vez que você vai para uma clínica fazer o procedimento, você tem que passar para uma avaliação. Porque hoje, a tecnologia está muito avançada e tem muitos tratamentos diferenciados. Daí, um profissional especializado vai saber falar para você qual é o que se adequa melhor àquilo que é a tua necessidade. Não é um padrão. Ah, sua amiga fez o Tera e é melhor do que o microagulhamento. Para cada um é uma coisa, né, Dani? Sim. É muito específico, não serve para todo mundo. Por exemplo, se a gente tivesse aqui uma cicatriz de acne, mas tivesse acne também, além da cicatriz, a gente não faz o microagulhamento porque você rompe, a acne é uma bactéria e você acaba, com esse sangramento, você vai fazer o espalhamento da acne. Fica pior o molho que o peixe. Muito. Ô, Dani, você trouxe alguma foto de gente começou e final de tratamento? Ah, eu trouxe da Leny. Tá. Estava só no segundo. Quanto tempo a Leny vai ficar, vai fazer esse tratamento ainda? Aqui a gente vai fazer mais uma sessão que hoje completa. Nesse caso, eu faço uma aplicação do Drug Delivery da vitamina C e faço um peeling, porque eu quero que ela descame, porque ela tem uma pele realmente muito grossa. Entendi. Aí eu faço agora o Drug Delivery, faço o espalhamento, tiro o excesso, né? Porque aí a gente, essa situação que a gente vê nas fotos, que todo mundo fala, nossa, mas tá sangrando e tal, mas ele é bem insuportável. Por exemplo, agora você já começa a tirar essa parte do sangue ou não? Tem que esperar um pouco? Eu espero um pouquinho, faço a vitamina C e espalho. Sem tirar o sangue? Sem tirar o sangue. Depois eu só tiro o excesso da umidade e passo um peeling, uma máscara de peeling, porque eu quero que ela, além de rejuvenescer, que ela tenha um afinamento da pele também. E as fotos, põe a foto dela de novo, da dona Lenin, essa foto que você trouxe, essa daí que tá na tela, você fez tudo isso, você fez o microagulhamento, deixa eu ver a que ela tá de lado, porque daí que ela tá de lado dá pra você ver mais um ângulo diferente. E você fez o microagulhamento e fez também o... Isso, a vitamina C e depois o peeling. E o ácido retinóico, isso. E depois a máscara de peeling. Ah, olha a diferença, daí é outra coisa, né? Esse é o ao vivo que eu tô fazendo lá, a primeira dela. Ah, que você já fez tudo. Porque como faz o rosto inteiro, aqui você vai fazer só metade, mas você vê como é que já tá? Do outro lado você já vê a foto, um clareamento bem considerável do lado. Bem, bem do lado, bem mesmo. E ela não tem muita mancha, o que ajuda, né? Ajuda. Mas se ela tivesse, a gente também trataria. Daria pra tratar. Sim. Ô Dani, pode falar, né? A estria. Então, como você falou, o tratamento é pra todo mundo, é a mesma coisa? Não. A estria, eu tenho muito paciente que entra em contato com as dúvidas, assim. O que que acontece? A estria, a gente tem a estria branca e a estria vermelha. Aí, nós temos a estria com depressão, que é aquela que vai... Ela vai ficando com uma superfície bem flácida, mas ela tá funda. Aí tem a indicação do microagulhamento. E aí, a gente tem cicatriz que fica... estrias que ficam mais grossas. Então, também não é todo o tratamento que tem a indicação. Então, às vezes a gente vê, olha, esse tratamento melhora em 90% a estria. Mas aí, quando você vai ver, ele melhora pra alguns casos, pra outras não melhoram. Porque realmente não teve a indicação, a avaliação, a indicação ideal. A avaliação correta, né? Isso. Ô, Dani, pra gente finalizar, o pós do microagulhamento é o quê? Quais são os procedimentos que eu tenho que ter depois que eu saio do consultório? É. É um procedimento que a gente dá preferência pra fazer nessa época do ano, no frio. Porque a gente tem uma incidência menor de raios solares, não tem tanta exposição ao sol. A gente tem realmente... não tem ambientes muito quentes. Então, ele realmente é um procedimento que a gente dá preferência pra fazer no inverno. A não ser que seja uma causa muito específica do cliente que quer tratar uma cicatriz de acne e que isso tá constrangendo ele e a gente faz no verão. Mas daí vai... porque vai machucar a pele. Vai machucar. E tem que passar alguma coisa em casa? Filtro solar. Então, a gente pede, assim, durante o processo pra descamar, eu sempre oriento o cliente a não hidratar muito a pele. Então, esse é um erro. Às vezes você faz um peeling e você hidrata, 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 muita água termal. Ela tem que ser feita, mas por conforto. Se você hidrata muito o peeling, ele não descama. E aí, aquela pele que tá quase soltando, ele gruda na superfície da pele. Porque fica oleoso e não sai a pele velha. Fica cheia de células mortas. Então, na verdade, o ideal mesmo é só o protetor. Só o protetor. Até descamar tudo e dar um tempinho, até terminar o tratamento, na verdade. Isso, só o protetor. A gente pede pra repetir ele de três em três horas, porque o protetor, ele tem uma duração, né? A gente passa, a maioria passa só de manhã. De manhã, acho que tá pronto até a noite. Não, eu uso o protetor. Eu passo de manhã. Não. E aí, às vezes, de manhã, não tem aquela incidência tanto da radiação solar. E aí, quando vai sair, por exemplo, pro almoço, tudo, que é uma hora, meio-dia, que tá aquele sol mais quente, é onde tem mais incidência do escurecimento da pele. Então, o protetor solar é o ideal? Três vezes ao dia. De manhã, antes do almoço, mais ou menos, e umas três horas da tarde. Dan, e quantas sessões é a média? Eu faço sempre de uma a três sessões. E qual o intervalo? De 30 a 45 dias. Isso é importante, porque assim, a renovação da pele jovem é uma. A renovação da pele madura é outra. É outra coisa. Então, exatamente. A gente tem a síntese do colágeno, que a gente fala que a média é de 21 dias. Mas ele é de 21 dias numa pele com 25 anos, numa pele oleosa. Então, numa pele madura, a gente já tem essa síntese de colágeno um pouco mais lenta. Entendi. Então, você tem que respeitar isso na pele do seu paciente. E qual é a média de preço? Eu pago por sessão ou eu pago, por exemplo, um pacote? Ou você vai vendo uma por uma? A gente, eu gosto de sempre reavaliar. Eu não gosto... Melhor, porque às vezes pode sair melhor do que imaginava. A pele pode reagir bem, né, Dani? É, não, e ela vem para uma queixa, por exemplo, de dar firmeza na pele, no retorno daqui 30 dias, ela já pode levantar uma outra questão e aí você tem aquele tratamento específico para a firmeza e ela já quer fazer outra coisa. E qual é a média de preço, Dani, por sessão? Mais ou menos? De 350 a 500 reais. Tá. Porque aí depende, por exemplo, se você vai fazer só rosto, rosto, pescoço, rosto, pescoço, colo. Que dá para fazer tudo no mesmo dia. Dá para fazer tudo no mesmo dia. Olha, vou deixar os contatos para a Dani para você marcar a tua avaliação. Aproveita que é inverno para fazer essas coisas para estar bem no verão, porque fazer esse tipo de procedimento no rosto no verão não é aconselhável para ninguém, porque você tem que ficar praticamente trancado dentro de casa, senão mancha mais ainda. Essa que é a verdade, não adianta. Por mais protetor solar que você passe, na época de sol a pino não tem condições. Então essa é a melhor época para você fazer esse tipo de procedimento. Você que tem melasma, que são aquelas manchas, ou está com a pele muito flácida, ou tem os poros muito abertos, ou cicatriz de espinhas. Vale a pena você fazer. Então vou te dar o telefone. Tem duas unidades, a Clínica Espaçou. Na Vila Mariana é 3477-3300. Na Aclimação, 2679-2810. Tem o Instagram das duas. Espaçou Vila Mariana e Espaçou Aclimação. E tem também lá o site, clínicaespaçou.com.br. Dani, sempre uma alegria quando você vem. É bom. Termina, tá? É bom.